A Expo Fácil Cantanheta Estamos aqui com o Paulo Gonzo que vai atuar agora no palco da Expo Fácil Olá, boa noite Menos cansadinha? Menos cansadinha Pronta? Sim Boa noite Como é que acha que vai decorrer o concerto? Pela minha parte, fantasticamente Eu vim aqui para isso e hoje está-me a precisar cantar Só hoje? Sempre, mas aqui é bom porque está um público ótimo Já não vim aqui para aí há 5 anos Não sei se é a segunda ou a terceira vez com esta E é sempre bom E é sempre bom e é bom ver porque A feira e este sistema adquiriu repentinamente umas dimensões que eu não estava a esperar Boa que muita gente não espera e está ótimo Muita gente, é ótimo, é fantástico ver a Cantanheta O que é que espera do público de Cantanheta? Eu espero que me ajudem, basicamente Eu vim aqui para os servir E portanto espero que eles colaborem Eu vou fazer um espetáculo mais ou menos Duas horas ao todo Hora e meia depois se houver um concerto Ótimo E a noite está alegre Está ótima E eu muito bem disposto Portanto se todos estiverem no mesmo mood Mood é bom A lua esteve-se de gada A lua esteve-se de gada Para seguir os teus passos Sempre troleves-se de gada O mundo vai te ver Vens esse foder São gestos, tão restos, tão anjos assim Que cantam o resto de mim Será que precisam Que tu também sentes As coisas que Deus sentem A lua esteve-se de gada Então restos, tão anjos assim Então restos, tão anjos assim Que cantam o resto de mim A lua esteve-se de gada A lua esteve-se de gada O som dos teus passos O som dos teus passos E com o alemão A lua esteve-se de gada A lua esteve-se de gada A lua esteve-se de gada O som dos teus passos E com o alemão E com o alemão A lua esteve-se de gada O que eu falo em nome de você Só falta um gesto preciso assim O que eu falo em nome de você Só falta um gesto preciso assim O que eu falo em nome de você